Olá, meu nome é Bruno Garim. Hoje vou preparar uma receita que agrada muito as crianças. Nuggets de atum com cream cheese. Além de ser fácil de preparar, é mais saudável, pois nela uso. Atua em pedaços ao natural Gomes da Costa. Anote os ingredientes. Uma lata de atua em pedaços ao natural Gomes da Costa, bem drenado. Uma fatia e meia de pão de forma sem casca. Uma colher de sopa de leite integral. Uma colher de sopa de cebola picada. Um dente de alho picado. Meia colher de sopa de farinha de trigo. Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Meia colher de chá de sal. Um quarto de colher de chá de pimenta do reino. Para empanar e fritar. Três ovos batidos. Três xícaras de farinha de rosca. Óleo para fritar. Para servir. 150 gramas de cream cheese. Duas colheres de sopa de leite integral. Vamos preparar? Leve todos os ingredientes ao processador. E processe até virar uma massa. Guarde na geladeira por duas horas. Modele em formato de nuggets. Passe nos ovos. Em seguida na farinha de rosca. E frite por imersão. Para servir. Misture o leite com o cream cheese. Sirva a mistura com os nuggets. Você pode assar os nuggets em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Acompanhe nossas receitas com o melhor do mar para você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto